É um jantar inteiro. E não é pra rolar intimidade. Zero de intimidade. Essa é uma regra de todas as minhas alunas. Zero de intimidade. Não é pra ter intimidade. Você tá conhecendo uma pessoa, você não sabe quem ela é. Você vai ter intimidade com uma pessoa que você não sabe? Segundo encontro, então, o foco é em sonhos. Terceiro encontro é pra você ver se você consegue sincronizar a rotina. Onde você mora? O que você faz? Que hora você acorda? Que hora que você dorme? Onde você almoça? É pra ver se tem ponto de contato. Porque casal que não tem ponto de contato na rotina, não fica junto. É muito difícil. É verdade. Talvez consiga no comecinho ali, mas... Porque a rotina é mínima. Exatamente, mas os meses vão passando, vai... Vai passando, você vai passando mais tempo com a pessoa, você percebe... Putz, cara, ele faz umas coisas, ela faz umas coisas que não... Entendeu? Ele vive de noite. O cara é DJ. Eu sou outra bancária. Levanto seis da manhã pra estar oito no banco e o cara tá voltando da festa. Como que eu vou estar com o cara desse? Entendeu? Rotina sincronizada é o terceiro pilar. Quarto pilar. Atração. Aqui a gente tá falando de química, mas a gente tá falando de personalidade também. É no quarto encontro, é no quarto, que você vai começar a flertar pra ver se tem química. Saquei aí, bebezinha. Aí, se tiver química e tiver flerte e for um... Rolar um romancezinho, uma energia de romance, no quinto encontro pode ter um beijo. Um beijo? Um beijo, velho. Tá, porra. Os homens ficam... Não, é legal porque tá... Tudo que a gente tá acostumado a ouvir ou até viver, fazer hoje... Mas também você fala, tá bom, tá vendo? É tudo que você tá acostumado. Por isso que tá tudo uma merda. Tá tudo uma merda. Tá todo mundo sofrendo. Ao meu redor, todas as pessoas são casadas e bem casadas. É o que você tá acostumado a ver, o seu ciclo. Todos os meus amigos, todos os meus parceiros de trabalho, todos conhecidos, os alunos mais antigos, todos estão casados e com família constituída e felizes. Mas você acha que é uma... No seu ponto de vista, não que eu digo uma regra, mas você acha que o caminho pra felicidade é esse? Tipo assim, é legal a gente ter uma família, ter filhos, né, tudo mais. Tá com uma pessoa boa do lado, uma pessoa que complete, que some a gente, assim, vamos dizer assim, não sei qual palavra certa pra utilizar. Du, esse é um dos caminhos. Um dos caminhos. A felicidade é dependente do matrimônio? Não. Não é. Porque senão a gente não teria monge, monja, freira e padre. Tá? Então a gente não teria os monásticos que a gente fala. Na teologia, os monásticos são as pessoas que fazem voto de sair da sociedade. Faz voto de pobreza, faz voto de castidade, faz voto de devoção. Caralho. Tá? Se a felicidade só fosse possível no casamento, ninguém ia escolher esse caminho, porque ia ser um caminho de sofrimento, de tristeza e de mágoa. Sim. E o que a gente vê nessas pessoas não é tristeza. Parece mais pleno ainda, né? Elas são felizes num nível que tipo, é meio místico, entendeu? Aí é alegria, é bom humor, é disposição. Sempre. É disciplina. Aí você fala, cara, eu não quero ser monge, mas eles têm alguma coisa aí que eles sabem e que a gente não sabe. Mas o matrimônio é um caminho de felicidade? Sim. Por quê? Porque o que o monge faz? Por que ele é feliz? Porque ele devota a vida dele para algo. Ele tem um propósito. Esse propósito, Du, é um propósito de compartilhar. O casamento é um voto que você faz, por exemplo, com a tua esposa, de compartilhar a vida. Isso aqui. E aí o que acontece, de onde que vem a felicidade? De você saber que não importa o que aconteça, tua esposa vai estar com você. Tem uma felicidade muito profunda nisso, que não é uma felicidade de prazer. Ah, eu cheguei na Disney, não é essa a felicidade. Fui na festa, tomei vodka com Red Bull, tô feliz. Não é essa a felicidade. É a felicidade de você saber que não importa o que aconteça, você tem alguém trilhando o caminho do seu lado. E essa felicidade é uma felicidade muito profunda que traz uma estabilidade mental que quase nada, não existe nada na vida do solteiro, exceto uma coisa que eu vou falar, que traz essa estabilidade mental. A única coisa que traz essa estabilidade mental pro solteiro é a meditação. Só. Só que pra chegar nesse nível de estabilidade mental que o matrimônio traz, através de um relacionamento, você tem que ser um meditador avançado. Agora você fala, tá, meditação traz estabilidade mental e o casamento também. E se eu casar e meditar? Entendeu? A gente tá falando de alcançar níveis de performance, de mindset, não sabe nem que existe.